A CIDADE NO BRASIL O que é que tem? O que é que tem? Eu apanho ali, eu apanho ali, eu apanho ali. O que é que tem? 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 Ah, então nós temos que ir, né? Vai lá com isso. Dois, três, bora lá. Dois. Basta lá. Baixem-te lá, cara. Obrigado, brava, brava. Estar aí? Acho que há bom trabalho aqui, temos que se perder bastante, hein? Ok, bora lá. Um, dois. Tchau. 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 Tchau.